Música 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 Sim, sim, sim Isso é incrível, mano Eu estou com o meu amigo Cab247 Cab247, ele está atrás de você Ele é o King de Sosua Ele é um homem Ele é um homem Ele é meu homem Ele é meu homem Ele é meu homem Ele é meu homem Como você sabe? É fIatres Eu estou convidado Eu estou convidado São Onde está? 8 horas Eu sei... Eu sei... Eu não vou lá... Eu não vou lá... Ele disse que ele vai lá... Ele disse que ele vai lá... Ele disse que ele vai lá... Eu sei... Eu vou lá... Eu vou lá... Eles me bloquearam, mano... Então, eu vou lá... Obrigada... Meu marido, meu marido! Vou lá... Agora, na acts da Super Bowl... Eu vou lá... Ok! Eu vou lá — help pra você comer Caitlin... Ok! Vou lá de celular lá... Cult determine que eu vou lá... O groupe académ... Vou nos filles na bola... Vamos lá, vamos lá I miss the crowd baby Five minutes Five more I need five more Shit man Life is beautiful Yeah Everybody is filming Everybody is filming on the beach Bitch can't say shit Two bitches I'm talking shit Two girls see me now I say he's drunk I say he I say he What I say everybody is doing They are there for you know Right Yeah Everybody is drunk And they can't talk to them Why I'm going to let them talk to me They are numbers I know that's my baby There you go That's my baby Come 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 here Come 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 here I'm going to get this Come on baby Go go like this Like 10 years old Yeah Like a 10 years old Hey My man Congratulations You're full of my ass Same shit Everybody got it Hey Hey This is so great How many 하기 Like a 12 Come on Around the row They always looks like And they're going to do You know oft on the parade Be your ready Hey Howick 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 Rude Howick I Howick 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 E aí 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 E aí